e a CBN Vale do Iguaçu leva ao ar mais uma sabatina com os candidatos e candidatas a prefeitura do município de Unão da Vitória e a nossa convidada na manhã de hoje é Sigley Narciso, candidata pelo PROS. Candidata, primeiramente bom dia, obrigado mais uma vez pela gentileza de participar aqui da programação da rádio CBN. Bom dia, Ricardo, eu que agradeço a oportunidade e do fundo do coração aí também um bom dia para todos aí que estão nos ouvindo aí. Obrigada. Candidata, destaco a senhora que teremos o tempo estimado em vinte minutos para promover a sabatina que tem um procedimento padrão, né? A todos os candidatos serão sete perguntas desenvolvidas pelo departamento de jornalismo aqui da rádio CBN envolvendo os planos de governo, o candidato e também o partido. A senhora terá dois minutos para responder cada pergunta e ao final terá um minuto para se endereçar ao seu eleitor. Primeiro questionamento, candidata, na última eleição a senhora obteve mil novecentos e treze votos para deputada estadual e concorre por um partido considerado nanico. O que leva a crer que a senhora tem envergadura para ser prefeita da maior cidade da região? Dois minutos. Primeiramente, eu discordo de você dizer um partido nanico, eu penso que não é porque você tem um partido enorme aí que o pessoal já estão há anos e não mostraram a administração, não mostraram competência para administrar a União da Vitória. Concorrendo pela primeira vez em dois mil e dezoito para candidata a deputada estadual com quase dois mil votos, digo que foi excelente e expressiva votação. E nosso partido em dois mil e vinte teve cento e cinco por cento no aumento de filiados, hoje passando a treze mil filiados no estado. Então, independente da sigla partidária, me sinto orgulhosa de fazer parte do PROS e não é porque é um partido pequeno, mas eu digo que é um partido forte, um partido novo, que vemos para mostrar um trabalho honesto e limpo em uma política diferente da que nós temos visto em União da Vitória. Não somos pequenos, nós somos sim pessoas íntegras e honestas a fim de trabalhar de forma justa por uma União da Vitória muito melhor. Candidata, a senhora recebeu o maior aporte do fundo eleitoral no município de União da Vitória. O que isso diz sobre sua relação com as lideranças estaduais e nacionais do PROS e qual a importância deste aporte para as suas pretensões atuais? Referente ao aporte que nós recebimos, eu acredito que os outros partidos, até a última prestação de conta, que vai ser aí depois da eleição, o que eles estão esperando, né, ainda não mostraram para tentar fugir, que estão usando o fundo eleitoral, o fundo veio porque não sou só eu candidata, eu sou candidata a prefeito, doutor Juliano Vice, e temos mais dezenove candidatos a vereadores. E digo para você que usemos de formas limpa, está transparente, está lá na página, tudo que foi usado para que pudéssemos sim conseguir fazer a candidatura de todos os candidatos a vereadores e a executiva. Trabalhando de forma transparente, diferente daqueles que usam dinheiro de caixa dois para estar comprando voto de forma ilícita, levando para a corrupção. Então, antes de usar o fundo eleitoral, o fundo ali, o dinheiro para que seja feito as candidaturas e dar chance para que eles falam que nós somos candidatos da periferia, somos com orgulho candidatos da periferia e conseguimos hoje estar aí concorrendo a executiva e os nossos vereadores ao legislativo, de forma íntegra e de forma transparente, levando a toda a população. Agora, o seu plano de governo, na questão da saúde, a senhora pretende implantar duas demandas com atendimento 24 horas, sendo uma na UPA de São Cristóvão, unidade de pronto atendimento e uma farmácia junto com a unidade. Com a projeção de sequência de queda na arrecadação dos municípios para o próximo ano, como implantar essas propostas no município? Uma das primeiras propostas, por sermos chapa pura e não devemos favores a ninguém, nós podemos chegar sim na prefeitura e fazer uma limpa em todos os cargos que estão lá por cabide de emprego, aí mais de mil novecentos funcionários lá. Vamos valorizar os funcionários que já são concursados e o que estão lá de cabide de emprego vão para a rua. E daí, desse dinheiro que vai sobrar na folha do pagamento, nós vamos estar contratando e capacitando mais profissionais para que nós possamos sim estar colocando a UPA em São Cristóvão, distrito com mais de vinte e nove mil habitantes e o centro de União da Vitória, porque aquilo não é uma UPA. Uma UPA de verdade vai ter raio-x, vai ter ultrassom, vai ter médico e o pessoal vai estar capacitado e vai estar sendo oferecido capacitação para eles. E referente à farmácia do SUS 24 horas, nós temos um projeto que está há quatro anos na cidade da Araponga, por uma candidata do PROS lá, e eles colocaram a farmácia do SUS 24 horas, sem ter o acréscimo de um real na folha do pagamento. Apenas fazendo numa sala da UPA, a farmácia, e fazendo ali a questão do horário dos funcionários 24 horas. Então não é questão que precisa de milhões, mas é questão de trabalhar de forma séria e honesta com o dinheiro que já vem para a cidade e que tem capacidade sim. Na área da educação, a senhora pretende adotar o que determina o Plano Nacional de Educação, que é o Ensino Integral. Se eleita como executar essa proposta, será necessária ampliação do quadro de profissionais e estrutura? Referente ao período integral, como nós colocamos no plano, será feito um projeto em todas as escolas que poderão ter e tem condição de espaço físico para ter o período integral. Estaremos buscando, sim, recursos para onde for possível e a gente está aumentando, sim, a estrutura física para que possamos colocar o período integral, porque hoje, para quem não sabe, mais de 670% da população, muitas crianças vão para a escola porque não tem alimento em casa e ficam o tempo ocioso. Então esse tempo nós queremos estar dando para eles com projetos que ajudem no desenvolvimento, também na parte esportiva, na parte cultural. E na parte de capacitação, 2021 será, a gente sabe segundo um decreto, o concurso público só pode ser feito para repor as vagas que faltam. Nós falamos uma administração de quatro anos, provavelmente em 2022 a gente já consiga, 2023 está executando tudo isso. E para a contratação de mais profissionais também, nada do que nós enxugarmos a folha da prefeitura e tirar o cabide de emprego de lá para voltar o dinheiro para a população e podermos investirem profissionais na educação e na saúde para a população. Candidata, na questão de segurança, basta acontecer algo relacionado ao setor que a construção de um presídio é apontada por parte da sociedade como solução para amenizar o problema. Se eleita, a senhora pretende liderar a instalação de um presídio aqui em União da Vitória? Conhecemos várias cidades onde existem os presídios e não teve nenhuma, não foi mal colocado para a cidade, sim bom, porque se nós pensarmos em União da Vitória, uma cidade com alto índice em feminicídio, aonde os criminosos não tem, não existe presídio para ficar, aonde as pessoas sentem medo de sair sete, seis horas da tarde para a rua, de medo de assalto, de roubo. Então é devido a tudo isso, a tudo, essa questão de violência também contra a mulher e União da Vitória, hoje as mulheres não têm segurança, hoje as mulheres têm medo. Então se nós tivermos um presídio e saber trabalhar, ele pode sim ajudar a população em toda a questão da segurança e como já coloquei até na sabatina da OAB, um presídio na cidade pode trazer geração de emprego, porque aquelas pessoas que vão produzir a marmita para levar lá, vão produzir o lençol, a roupa que vai ficar lá, os profissionais que vão vir trabalhar também no presídio. Então nós temos que pensar dos dois lados, mas principalmente estar no lado da população, que se a população decidir por querer um presídio União da Vitória, nós estaremos ao lado da população para sim fazer um presídio União da Vitória. Na questão de emprego e renda, o número de mulheres com perfil de empreendedoras, cresceu aproximadamente 34% segundo os últimos levantamentos nos estados do Paraná, Santa Catarina, enfim, no Brasil. E a senhora propõe, em seu plano de governo, incentivar a participação delas no setor. Fortalecer a participação feminina, será a sua bandeira? Fortalecer em questão de emprego para mulheres, aonde também União da Vitória e nossa região, ainda recebemos muito preconceitos. Falo em geração de emprego para mulheres, em igualdade, mas sabemos que geralmente os homens recebem muito mais do que as mulheres. Até quando a gente fala em cargo político, eu como candidata prefeita, também temos muita discriminação, porque acho que não temos competência, acho que não estamos preparados. E sejam para todas as áreas, a nossa bandeira será para todas as mulheres, para que elas possam, principalmente depois de sair de uma casa vítima de violência, ela tem um projeto para ajudar ela a desenvolver em questão de poder se tornar uma empreendedora, de gerar renda para ela, para ela sustentar ela e os filhos dela. E para aquelas mulheres que têm o sonho de abrir um empreendimento, vamos estar ajudando, vamos estar levando projetos de desenvolvimento para todas as mulheres de União da Vitória. Ainda neste setor, o seu plano de governo apresenta o desenvolvimento de empresas nos bairros. O Distrito de São Cristóvão será o seu foco? No nosso plano de governo, nós colocamos a implantação e desenvolvimento de empresas em toda União da Vitória. E sim, no nosso plano, ele não diz São Cristóvão, porque como prefeito, eu vou administrar a União da Vitória por completo. Nós não temos uma área industrial que possamos dizer que é uma área industrial que dê suporte, que dê condições para os empresários estarem ali. Se nós não temos hoje uma área industrial que os nossos empresários possam dizer que estão totalmente recebendo apoio, ajuda e eles têm estrutura para manter as empresas, como traremos empresas novas? Para isso, nós queremos trazer empresas novas, empresas grandes, mas sem deixar de valorizar primeiro quem está segurando a economia de União da Vitória, que são as empresas que hoje estão de portas abertas em União da Vitória. Queremos ajudá-los a estar numa área industrial, a estar num local onde eles possam ter suporte e estrutura para manter as suas empresas. Então, não é me jogar só que eu vou defender São Cristóvão. Eu vou defender e vou lutar por todos os empresários comerciantes e empresas de União da Vitória inteira. Candidata, a senhora tem um minuto para se dirigir ao seu eleitor nesse encerramento aqui da Sabatina. Eu quero pedir a vocês, eleitores, que estamos no ano aqui de 2020, pedindo-os renovação. Há mais de 20, 30 anos temos no mesmo cenário político aí pessoas que estão há 8, 12 anos como administradores ou voltando, sempre a mesma panela política de União da Vitória. Então, vamos renovar, vamos dizer não à corrupção, à venda do voto. Não venda seu voto. Vote consciente, vote por uma política nova, vote por quem vai lutar pelos seus direitos e vai trabalhar por uma administração mais humanizada. Vote para a prefeita Sigley Narciso, doutor Juliano Vice, nosso vice-médico no distrito de São Cristóvão. Vote 90 para uma administração mais humanizada em União da Vitória. Sigley Narciso, candidata à prefeitura de União da Vitória pelo PROS. Agradecemos a gentileza de mais uma vez participar aqui da programação da Rádio CBN. Que a senhora tenha uma boa tarde, um bom fim de semana e uma boa sorte na sequência da campanha. Muito obrigado, Ricardo, e uma boa tarde, uma abençoada tarde, uma abençoada tarde a todos, a população de União da Vitória. Muito obrigado. Obrigado, até uma próxima. CBN, eleições 2020.